Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus para fazer milagres Só Deus pode ordenar ao morto Que venha pra fora Dizer pra viúva a hora é agora A vida pro Seu Filho eu posso devolver Só Deus pode afundar os muros Destruir cidades Ele tem nas mãos poder e autoridade É somente Deus para fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode arrancar o mal E queimar a raiz Curar depressão E te fazer feliz E dizer ao cego E dizer ao cego agora Podes ver Só Deus pode fazer bater Mais forte o coração Renovar 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 Encher o homem De um são É somente Deus É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode encher os vales Com a Sua glória Escrever o homem Nenhuma nova história Pode trazer de volta A arca do Seu povo Só Deus para perdoar pecado E dar a liberdade Ele é soberano Dono da verdade É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode 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 fazer milagres